Música Amar? Música Foi rápido Música 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 E por um importantíssimo final, Aos meus sonhos me ensina Aos meus sonhos me lhe amou O que eu te amo O meu é que eu vou O meu é que eu vou achar Aos meus sonhos me lhe amou O meu é que eu te amo Aos meus sonhos me lhe amou O Campeon, o Próximo É de Coração Venha e a Má! Venha e a Má! Vem, desde paz, nós perdemos felicidade Venha e a Má! Venha e a Má! E aqui nos livrar, só o tempo, feliz cidade Beijo, abraço, amém